Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar para vocês alguns talismãs muito antigos. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar sobre talismãs, mais precisamente sobre talismãs cristãos. Talismãs muito, muito antigos. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações, tá bom? E não deixe de clicar no botão Seja Membro se você pode ajudar, se você gosta do trabalho que está sendo feito aqui e gostaria de ajudar a manter esse trabalho, se não for desequilibrar vocês. Bom, os talismãs que eu vou apresentar para vocês são talismãs criados da cultura cristã, são talismãs muito antigos e muitos deles foram apresentados nos estudos de magia através de alguns grimórios. Não vou entrar em detalhes de quais grimórios, mas vou estar apresentando para vocês aqui. E o primeiro que eu vou apresentar é a Santa Trindade. Essas três cruzes representam a personalidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse talismã auxilia a atrair todo tipo de bênção e nos dá forças para vencer dificuldades, doenças, mal em todas as suas manifestações. O triângulo divino simboliza o caminho da perfeição, seria a questão de afastar maus espíritos e elevar a própria vibração, e também a combater forças negativas direcionadas a você. Pode ser usado quando queremos alcançar um objetivo em qualquer setor da nossa vida. Monograma Crístico É composto pelas primeiras letras gregas do seu nome. É um símbolo de triunfo que proporciona proteção para alcançar qualquer graça. Tem o poder de nos poupar dos inimigos e das turbulências, além de favorecer a boa saúde e ajuda no restabelecimento dos enfermos. Candeia das Catacumbas A cadeia das Catacumbas simboliza a vitória, a luz sobre as terras, a palavra do Cristo dissipando todas as sombras. Trata-se de um talismã de proteção contra inimigos visíveis e invisíveis, da terra ou do além. Signo de Maria Suas letras representam as qualidades associadas à Virgem Maria. Permite conquistar as bênçãos da Mãe de Cristo e protege contra maus espíritos, contra a insônia e contra a violência, especialmente indicado para a utilização de crianças. O leão alado É o atributo do evangelista São Marcos. O leão alado simboliza a coragem e o poder. Ajuda a livrar de inimigos implacáveis e atua contra grandes calamidades. Dá proteção contra todos os perigos. O touro alado Atributo ao evangelista São Lucas Simboliza o trabalho, a força e a fertilidade. Atrai a prosperidade, auxilia a superar desafios profissionais e favorece os casais que desejam ter filhos. Os Três Reis Magos Gaspar, Melchior e Baltazar Os Três Reis Magos, vindos do Oriente, se prostaram diante da Estrela Miraculosa e seguem para Belém, a fim de ofertar seus presentes ao Menino Jesus. É um talismã que auxilia no combate à epilepsia e às doenças nervosas. O Anjo da Justiça Atributo do evangelista São Mateus Simboliza a justiça, a pureza Ajuda a obter vitórias em casos de litígio Permite superar ofensas e acusações sem fundamentos Carregue do lado direito do peito para ter sempre uma vitória Símbolo das altas ciências A águia Da busca às espiritualistas e da inteligência A águia é um eficaz talismã de proteção que deve ser utilizado principalmente por médicos, juízes e sacerdotes Adonai O talismã que simboliza o poder infinito de Deus, protege contra os grandes perigos e afasta o desespero e a morte Dá forças nos momentos de grande perturbação Elohim Simboliza o Deus coroado Seus filhos de bênçãos e riquezas Favorece a harmonia familiar, o bem-estar das mulheres e crianças Também auxilia na atração da fortuna Beneficia também as transações comerciais e auxilia na conquista de um amor equivalente Pentagrama Simboliza a força e o poder, ajuda a combater todos os males, a superar desafios, a enfrentar tentações Protege contra intrigas e calúnias Amor puro É o símbolo que se manterá eterno, a maior energia, a energia do amor Ajuda a conservar a solidez de um relacionamento amoroso, amizade ou do laço familiar E até mesmo auxilia nos processos do reacender da fé Chama ardente Esse talismã é contra inimigos, os inimigos mais poderosos Afasta os malefícios ocultos e proporciona tranquilidade e bem-estar O cálice e a pomba Simboliza a limpeza e a pureza do corpo Auxilia a curar todas as doenças que atingirem a superfície da pele O olho de Deus Um olho no centro de um triângulo Cercado pelas letras que compõem o nome Rafael em hebraico É um talismã de poder universal que atrai todas as coisas boas E afasta todas as negatividades e perigos Meus irmãos, esses são talismãs cristãos Que para serem utilizados Existem certas lendas, certos mitos que precisava-se cunhá-los Então, seja ele em metal Dependendo de como seja a fé, de como seja a consciência de cada um Vocês podem utilizá-los Através de uma imagem, de uma impressão Colocar um cobre atrás deles, um metal Do mesmo que eu ensinei a utilizar como se fosse uma placa radiônica E utilizá-lo, se for dentro da sua fé Particularmente, isso é um conhecimento de magia A qual eu não utilizo Mas achei bacana passar para vocês aqui Porque isso é conhecimento de magia católica Ah, é uma forma de cultura que não é tão passada hoje Mas um talismã é um ato, é um símbolo mágico Então, eu quis mostrar esses aqui para vocês Porque são todos talismãs na força do panteão católico Jesus, Deus, Maria Então, eu espero que seja um conteúdo agregador para vocês, meus irmãos Então, eu vou ficando por aqui Muita paz, muito axé Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho e deixar o like E até o nosso próximo programa Não esquece de ativar o sininho e deixar o like E ativar o sininho e deixar o like E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti